Olá, eu sou Daniela Andrade, arquiteta, e hoje eu vou te mostrar as 10 dicas para manter a sua casa sempre atualizada. Imaginem um ambiente que você pode entrar daqui a 10 anos e vai ter a sensação que ele acabou de ser feito. É isso que eu vou te mostrar hoje. E vamos começar com a base da casa. A escolha do piso é extremamente importante. E nesse caso, eu estou nesse livro muito lindo, onde a gente consegue observar que essa escolha foi definitiva na sensação que a gente tem de um espaço atemporal. O piso tem um fundo bem clarinho, ele é marmorizado, mas a principal dica é que ele é acetinado. O piso acetinado é uma tendência que veio para ficar. Lembrando também que o formato dele é bastante importante. Esse piso tem 1,20m por 1,20m. O acabamento acetinado, além de ser bastante sofisticado, ainda auxilia na limpeza geral do piso. E a segunda dica para a sua casa nunca sair de moda é a escolha das pedras. Nós estamos aqui nessa cozinha e a gente consegue observar que essa escolha foi feita através de um quartizito que se chama Mont Blanc. Olha como ele tem um fundo bastante neutro e os veios também são bem suaves. Dessa forma, a gente consegue observar uma continuidade entre os armários da parte superior e inferior da cozinha. A terceira dica é uma das mais importantes. É a respeito da escolha dos acabamentos da marcenaria. E aqui a gente consegue ver claramente que esse painel maravilhoso que a gente tem no fundo, traz essa escolha de uma forma neutra. Além das proporções que fogem de um painel ripado convencional, esse painel que eu projetei aqui para esse livro, traz uma característica atemporal. É exatamente a escolha dessa tonalidade aqui da lâmina. Ele tem uma proporção bem legal de aproximadamente 40cm entre essas réguas. Essas réguas têm 3x2, mas o grande segredinho é essa tonalidade, que é o carvalho. Aqui nós estamos falando de uma lâmina natural de madeira. Existem alguns MDFs que também seguem essa padronagem, mas nesse caso a gente tem um acabamento mais sofisticado, porque a lâmina natural de madeira é única. E a quarta dica para complementar os acabamentos de marcenaria é exatamente a escolha das lacas. Essa escolha deve ser feita com tons neutros. A sugestão aqui é fazer com um tom de off-white, fende ou um cinza bem clarinho. Sabe aquela cristaleira que é usada desde o tempo da casa da sua avó? Agora eu vou te dar a dica de número 5. As cristaleiras atuais ganharam uma nova roupagem, mas a função continua de extrema importância. Olha só, nesse caso aqui, a gente tem toda a mesa principal da casa, que é a mesa de jantar. E a cristaleira foi posicionada logo aqui ao fundo. A gente fez uma cristaleira com um detalhamento de vidro com perfis de alumínio e uma iluminação indireta que a tornaram um elemento super importante na composição de todo o ambiente. Antes da dica de número 6, eu quero saber se você aí na sua casa já segue alguma dessas dicas. E se você tem algum comentário ou alguma dúvida, não se esqueça de deixar aqui no canal. E se não é inscrito, se inscreve aí. E a dica de número 6 é sobre o teto. A minha recomendação é o uso de um forro de gesso liso. Hoje, a gente tem várias opções de iluminação, que podem ser pendentes, perfis, mas mantenha sempre o seu forro de gesso o mais liso possível. Isso faz com que a sua casa tenha um aspecto atemporal e nunca vai sair de moda. E a dica de número 7 é a escolha dos pisos da área íntima da casa. A minha sugestão é que sempre seja escolhido um piso amadeirado. Esse piso pode ser de diversos materiais. A gente pode utilizar desde um porcelanato amadeirado, que é o caso dessa residência que a gente está vendo aqui agora, como também poderia ser um piso vinílico, poderia ser um piso natural de madeira ou poderia ser um piso laminado. Aproveitando que eu estou nessa área íntima da circulação dos quartos, agora eu vou dar uma dica bônus. Olha como é legal, gente. Exatamente aqui, nessa área, a gente fez de uma forma oculta, através desse sistema chamado fecho toque, o painel elétrico que fica super oculto. Lembrando que nesse caso a gente escolheu a lâmina natural de madeira, que segue o mesmo acabamento dos elisares. Mas se você quiser que fique mais oculto ainda, a gente pode utilizar o painel em toda essa lateral, que ele vai ficar mais discreto. E a dica de número 8 é a utilização dos tecidos com tramas neutras. E olha como eu usei aqui nessa suíte master. Ele está no acabamento de todas as portas, nessa parte interna. Aqui ao lado a gente tem uma moldura em MDF, e além de tudo, ele também exerce uma função acústica. E olha como esse mesmo tecido ficou lindo nessa cabeceira que estamos finalizando. Ele está disposto ao longo de toda a cama, de face a face da parede. Também compondo com o porcelanato que a gente usou aqui nessa parte superior. Por isso mesmo, essa trama tem que ser bastante discreta. E agora eu quero falar sobre a dica de número 9, e diz respeito a cortinas e telas solares. A dica da cortina é muito simples. Sempre utilize uma cortina que vá até o chão. E agora eu estou aqui com esse controle para te mostrar que para uma tela solar é extremamente importante que a gente tenha esse controle da intensidade dessa luz que está entrando aí, principalmente quando a gente fala de quartos e suíte master. E vamos aqui fazer um teste sobre isso. A gente consegue observar que o escurecimento pleno é uma das características muito pedidas, principalmente para quem prefere um sono bem no escurinho. E agora nós chegamos na nossa última dica, que é a dica de número 10. E ela é muito importante porque ela diz respeito a todos os ambientes da casa. Nós estamos aqui falando da temperatura de cor que deve ser adotada para cada ambiente. Para as áreas de quartos, salas e todos os locais onde a gente quer que essa iluminação tenha um aconchego, o ideal é que a gente utilize uma temperatura de cor entre 2.700 e 3.000 K. Já para algumas áreas de trabalho, como por exemplo, a cozinha, a lavanderia, o ideal é que a gente entre com essa temperatura por volta dos 4.000 K. Lembrando que em algumas situações, inclusive, é possível mesclar duas dessas temperaturas num único ambiente com funções diferentes. Gostaram das 10 dicas que eu acabei de apresentar? Essa é a base para um projeto atemporal. Hoje, ninguém quer fazer um investimento várias vezes no mesmo imóvel. Então essas dicas são muito preciosas para que você possa valorizar a sua residência com uma base atemporal e que geralmente vai agradar a mais pessoas. Se você gostou desse vídeo, comenta aí. Se tiver qualquer dúvida, é só me perguntar que eu vou ter o maior prazer em responder. E se não está inscrito no canal, está perdendo, porque a gente tem muitas dicas. Até o próximo vídeo! Música Música Legenda por Sônia Ruberti